Música 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 Agora eu quero colocar o que? Olha, olha... Meus doutor? Enquanto você está em seu direito? Sim. É que eu vou colocar tudo. É que você está em seu direito? Você está em seu direito ou não em seu direito? Sim. Eu quero que você tenha uma coisa que você não está me preocupado. Você tem de doutoração e todas as almas? Você tem de decação? Sim. Se você não tem decação, você tem decação para você ficar na casa. Você tem decação? Eu entendi. Eu não sei se você está em meu pai. não sei eu, eu vou estudar isso hoje eu vou estudar de ir embora vamos ver vamos ver não esquece não esquece vou aviando a casa não esquece se eu fiz Beleza! Deus te abençoe. Deus te abençoe. Você está estudando? Deus te abençoe. Eu não queria fazer o curso. Mas eu disse que não ia comer o arroz. Fiquei, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Todos os seus alunos? Sim. Todos os alunos. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Eu não queria queira só eu te abençoe. Só que eu tenho que ver. Você está se amando e compensa. O seu alunos se torna para por 3 anos, amores. Você tem que deWork. Não é isso? Eu não quero queira você se engajar. Você não espere como você. Eu vou ver. Eu vou ver. Deus te abençoe. Você está no arroz. Espere, meu Deus. Espere, amor. Deixe-me ver se precisamos de ajuda. O que é isso mesmo? Ah, não, não, espere. Eu vou te dar uma coisa, meu pai. Você está fazendo isso? Você está fazendo isso? Eu estou fazendo isso. Sim, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Eu vou te dar uma coisa. Mas deixe-me dar um pouco para você. Não, meu pai. Eu não vou te dar uma coisa. Eu vou te dar uma coisa. Eu vou te dar uma coisa muito. Eu vou te dar uma coisa. Você quer algo, meu pai? Você quer algo? Não, eu quero algo. Você quer algo, meu pai. Você está fazendo isso. Deus te abençoe. Eu vou te dar uma coisa. 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 Eu não tô aqui, meu pai. Você é apenas nove para que você tenha. Ei, o que você quer dizer? O que você quer dizer? O que você quer dizer? 9 mil 10 mil? Andes! Não é a coisa que você quer dizer. Não. O que foi? 9 mil 10? Não. É o que você quer ver. O que é isso? 9 mil 10 mil. Música E você vai fazer isso, você vai fazer isso E você vai fazer isso Nós não vamos lá Vamos lá, vamos lá, 5 de 10 E aí Você vai fazer isso? Você vai fazer isso também E aí E aí Você vai fazer isso Você vai fazer isso Bate Deixa você 신�ar Você vai fazer o mesmo tempo para o professor Bate Obrigado Você pode ir, Bate Obrigado Você vai fazer isso Ok? Ok God te levize a sua vida Deus te seles Vamos dar uma boa Vamos lá Vai, bata Apenas a casa. Seja, amém? Sim. Você está pronto. Você está pronto. Você está pronto. Você está pronto na universidade? Sim. Você está pronto. O que são as doutores? Não. Você está pronto. O que é? Isso não é o boxeiro? Isso é o que eu deixo com a mão. Esses são os ingredientes aqui. Esse é o açúcar. Meu Deus, dê-me para você. Os ingredientes estão prontos. Tudo bem. Tudo bem. Você vai comer todos os dias, meu irmão. E aí, meu irmão, esse é o almoço, meu irmão. Você vai comer tudo, meu irmão? Não. Você vai comer todos os dias para o almoço? Não. E aí, meu irmão. Tchau. Tchau. Meu irmão, meu irmão, como você acha? Olha, você tem alguma coisa? O que você já faz? Como eu estou pensando? Ei, meu irmão. Ei, meu irmão. Não tem o almoço. Como você não tem o almoço? Não tem o almoço? Meu irmão, o que você está? Você conhece o almoço e não recebi? Então, você não recebi o almoço? Como você não recebi o almoço, meu irmão? Eu não recebi o almoço. Deus, Deus, o que você quer o almoço? O que você quer dizer? Tata, que é o almoço. Meu irmão, o que você está sempre a almoço? Você pode te dar uma boa? Não sei se que você está com dor. Está com você. Está com você, meu papá. Vou te dar um pedido para você. Mas você está aprendendo bem. Sim. Ok? E não vai te dar uma boa tua. Sim. Não vai te dar uma boa fila. Sim. E não vai te dar uma boa fila. Está com você, meu papá. Vou te dar um pedido para você. Sim. Eu te dar uma boa fila. Sim. Essa é a casa. Mashala, 10 de manhã. O que é que é que você está fazendo? É 4 anos de criação. Papa, Papa! Sim, Papa! Eu tenho um pedido. Eu quero fazer isso. E se você chegar à casa? Você quer um pedido e um pedido? Sim. Eu não sei, eu estou com você. Estão pedido. E o pedido? O que você quer? Estão pedido? O que é a obra? O que é a obra? O que é a obra? Sim, e a minha filha é a filha de ansa, e eu vou chegar à casa, e eu vou chegar à casa, e eu vou chegar à casa, e eu não sei o que é. Eu vou chegar a casa, não quero ir à casa, não quero ir à casa, não quero ir à casa. Vá de casa, meu amor. Vá de casa, não há aula. É o dia bom, meu amor. Sim, o dia bom, meu amor, meu amor. Sim, o dia bom, meu amor. Olá, meu amor. O meu amor, Deus te abençoe. O que você vai para a escola? Meu amor, eu vou te dar a minha casa. Se quiser sair, eu vou te dar a minha casa. É isso aí eu vou te dar a minha casa. Me desculpe, meu amor. Me desculpe, meu amor. Vamos, meu amor. Vamos, Deus te abençoe. Primeira, a casa estou vindo. Não, o a casa estou vindo. Não, não, eu queria te dar a minha casa. Aqui tem aqui, a casa, aqui. Vou te dar a minha casa? Sim. Desculpe amor, eu não vou te dar a minha casa. O que é que eu vou te dar a minha casa? Não, não vou te dar a minha casa. Como não vou te dar a minha casa? Não vou te dar a minha casa. É muito bom!